Antena 1 E não é um bocadinho longe da Austrália, mas o certo é que também há no Oriente, mais propriamente em terreno malaio, e neste caso em Malacca, onde a Associação Povos Cruzados vai desempenhando uma, diria, uma tarefa árdua, mas consistente neste intercâmbio cultural entre Portugal e Malásia, mais propriamente num território que tem história, que tem portugueses, tem o português que é Malacca. A Luísa Timóteo é a Presidente desta Associação. Olá Luísa, muito bom dia. Olá Candeias, muito bom dia. Prazer falar consigo. Esta Associação Povos Cruzados é isso mesmo, cruza dois povos, duas culturas, mas de uma raiz muito semelhante, não é? Muito semelhante, muito semelhante por todas as suas origens, as suas origens cristã, principalmente, e a língua, que é a língua de Camões, já chamada Lindor, que chamam eles a língua antiga, mas que é o nosso crioulo de origem portuguesa puro. E as nossas danças folclóricas, as nossas tradições, que são repetidas ano a ano, em todas as grandes épocas, pelas festas populares, São Pedro e São João, pelo Carnaval, pelo Natal, pela Páscoa, Candeias, isto é uma maravilha. Luísa, diga-me uma coisa, Luísa, esta Associação, que até tem o apoio do Instituto Camões, vocês também têm uma parceria, diria, com a Câmara Municipal de Lisboa, em algumas valências, para se unir a Malaca, mas isto surgiu, por si e por outras pessoas, há alguns anos atrás, não foi, Luísa? Certo, eu passei por Malaca, eu passei por Malaca, numa vinda de Timor-Oeste, onde fiz uma cooperação por três anos. Certo. E sempre tive um desejo, isto porque o meu pai me falava muito em Malaca, quando eu era muito pequenina. Ah, se calhar falava-lhe de Afonso de Albuquerque, provavelmente. Falava-lhe não só, e das naus, que eram casquinhas de nozes, que iam fumar dentro, e os portugueses eram muito valentes. Sim. E esta valentia deu-me para eu fazer a rota, quando regressei a Portugal, e tinha que ir a Malaca. Eu fui chamada a Malaca, num sentimento tão profundo, que quando cheguei, as pessoas vieram ter comigo, como se eu estivesse lá há muitos anos. E me pediam para eu chegar a Portugal, e dizer ao meu governo, que eles queriam ser portugueses de Malaca. É evidente, Candeias, que um pedido destes é para o resto da minha vida. Olha, e diga-me uma coisa, Luísa, o que é que a associação tem feito ao longo destes anos? Eu já acompanhei, se os ouvintes se bem recordam, havia aqui há dois anos atrás, com algumas crónicas de uma vossa associada, por assim dizer, a Cátia Candeias, exatamente com o meu apelido, e que contou algumas histórias daquilo, do trabalho, do vosso desempenho em Malaca. Principalmente o que é que vocês fazem neste cruzamento cultural? Que é por aí que tudo começa. Claro que nós, neste cruzamento, o Instituto Camões, desde o primeiro dia, se associou e, portanto, é um grande parceiro. Enviou a doutora Cátia Candeias, que esteve lá durante duas grandes jornadas, através de uma bolsa. Ela fez um desenvolvimento muito relevante, porque, nomeadamente, trabalhando bem com os meios audiovisuais, ela, através da internet, divulgou ao mundo Malaca. Este foi o nosso primeiro objetivo, Cátia, para realmente fazer este trabalho. acompanhou a comunidade com algumas iniciativas recreativas que aquela comunidade, nomeadamente os jovens, têm muita necessidade de serem agarrados para também não deixarem o bairro português de Malaca à procura de uma vida melhor. Como é que a senhora caracteriza, para nós podermos aqui ter uma ideia, como é que é o bairro português de Malaca? O bairro português de Malaca é muito pobre, vivem, essencialmente, da pesca, uma pesca artesanal, que precisavam de ter barcos e nós precisávamos levar alguns mestres também nesta vertente da pesca. Claro que eles entram dentro do mar, até onde chega o seu corpo, depois voltam para trás. Claro que o peixe vai sendo escasso, eles é uma das grandes queijas que fazem. As famílias vivem, normalmente, a vender os seus rodoçados, as suas coisinhas, que no fundo são alimentares, têm as suas tendas ou lojenzinhas. Mas é este, essencialmente, o seu recurso. E onde é que a presença portuguesa se sente em Malaca? Em todas as coisas. Na gastronomia, que eles têm comidas e que chamam a calhau-abras e tudo, mas que, portanto, fazem com algum requinte. Não é igual à comida da Malásia, muito engraçado. Nota-se que há ali uma introdução da nossa gastronomia, mas que também precisávamos de alguém para que realmente pudesse desenvolver o turismo, que pergunta muito porquê é que a comida não é portuguesa. Quem já veio a Portugal e depois... E até que ponto... Olhe uma coisa, Luísa, estamos a falar numa ilha, por assim dizer, num país que também tem uma influência cultural muito grande. E onde é que... Qual é, digamos, a relação numa... Isto faz lembrar Goa. Mas qual é a relação, por exemplo, das autoridades locais com este nicho da cultura portuguesa bem presente, para já, em termos de pedras e de história naquela região, mas agora como cultura viva, qual é a relação com as autoridades locais? As autoridades locais, disse o Pai Heldo Regedor, que é a entidade máxima dentro do bairro, relaciona-se muito bem com o governo da Malásia e com o próprio governador de Malacca. Eles estão presentes nas nossas festas da cultura portuguesa. Mas há aqui, Carlos Candeias, há aqui um ponto muito forte que é a nossa governação, nomeadamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros. É preciso dar uma achega, é preciso chegar lá para sentirem, para verem e para dar aqui aquilo que é o nosso esforço. É que Portugal possa fazer a cooperação de amizade e isto é uma cooperação que vai ter frutos económicos, porque é um país onde vai muita gente também pela nossa escultura visitar Malásia e vai visitar Malacca. Vocês mantêm um professor de português em Malacca? Nós mantemos, temos lá um professor que, imagino, Carlos, foi pedido pelo nosso regedor, que eu já vi do nosso regedor, para fazer o levantamento do bairro que chama descensos. Ele está a fazer este trabalho porta-em-porta. É um trabalho muito bom para os projetos que também temos em mente. Nós temos um projeto muito bem... É isso que eu lhe ia perguntar, até porque o nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu vou dando conta, obviamente, dessas coisas. Quem sabe, até um destes dias podermos falar diretamente para Malacca. Eu pergunto-lhe, Luísa, quais são, neste momento, e a curto prazo, os vossos objetivos e os vossos projetos? Nós temos um projeto muito grande que é através da AMI. A AMI, que foi a Malacca, entretanto, pediu-nos para nós tomarmos e coordenarmos os projetos. Então, os projetos da AMI, na vertente social, cultural e da saúde, vão arrancar em 2013. Ah, boa! Muito bom. Muito bem. Nós temos também um projeto da Câmara Municipal de Lisboa, que também, presentemente, o acordo de degeminação de Malacca e Lisboa. E Lisboa? Ah, fantástico! Também tem já uma quantidade de livros e de obras para ir para Malacca. Boa! E esta ideia, temos que ter alguém que nos apoie, o Governo tem que fazer chegar lá todas estas obras, que já são muitas. Temos o CNC, porque nós, no dia 9 de novembro... Vocês, no dia 9, vão ter uma exposição, não é? Vamos ter uma conferência. Uma conferência? Uma conferência na Fundação Oriente, onde estão, como oradores, precisamente eu, Luísa Timóteo e o Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Guilherme Martins, o Presidente do CNC, exatamente. Eu penso que o Dr. o Dr. Guilherme de Oliveira Martins deu-nos também muita força. Muito bem. Porque está muito sensibilizado e eu creio que a partir também desta grande conferência na Fundação Oriente vai ser bom. Muito bem. Portanto, no próximo dia 9 de novembro. Luísa... O projeto que tenho que dizer... Diga, que é para terminar, sim. Olha, o projeto é com a Cidade Velha, Câmara Municipal de Ribeira de Santiago, Cabo Verde, que nós fizemos um protocolo em que Cabo Verde vai fazer todos os fotos para enviar um ou dois professores para ensinar crioulo. O crioulo de Malaca é irmão do crioulo de Cabo Verde. Olha, vamos ouvir... É assim, Luísa, para terminar, para que as pessoas possam entender como é que se canta num português arcaico em Malaca, ouçam isto. Sei que os marinheiros a dor e a amafada com amor sagrado se poxa alta, nero, saudade e largada da nossa passado que saísse. A sãzuna glória cu quem moita fama amas de Portugal a sentir de história dos fetos do gama dos áquios cabral. Marineros, marineros, e gramamos e bandera cun amor e dizem amos não tero quem mais bravo marineros de português poca saberti balão. Marineros, marineros, e gramamos e bandera cun amor e dizem amos não tero quem mais bravo marineros de português poca saberti balão. Pronto, era isto que eu queria mostrar. Andréas, muito obrigada. O nosso querido líder Noel Félix esteve em Portugal numa visita em 2010. Luísa, vou aguardar notícias da vossa Associação Povos Cruzados neste cruzamento cultural riquíssimo entre Portugal e Malacca, portanto em território maláio, portanto na Malásia. Desejo as maiores felicidades à vossa associação e sempre pronto para vos promover um abraço Luísa, foi um prazer. Obrigada, um abraço grande e muito obrigada e a todos quando nos estão a ouvir um abração muito grande para ligar estes povos cruzados ao mundo inteiro. Parabéns. Obrigada. Antena 1 Viva Portugal